Depois de um período em São Paulo para se recuperar de uma cirurgia na garganta, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Brasília para retomar os trabalhos com a equipe de transição. Lula chegou ontem à noite a Brasília, onde deve ficar até sexta-feira. A aprovação da PEC, que prevê o pagamento do Bolsa Família, é o principal assunto que ele deve tratar. Lula vai se encontrar novamente com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de lideranças de partidos e bancadas, na tentativa de viabilizar o início da tramitação do projeto. A apresentação do texto já foi adiada mais de uma vez por falta de acordo entre líderes na Câmara e no Senado. Os principais pontos de discordância são o prazo de vigência e o valor que ficaria fora do teto de gastos. A proposta garante o pagamento da parcela de R$ 600 do Bolsa Família a partir de janeiro, mais um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos. Também é esperado que Lula nomeie os integrantes do Grupo de Trabalho da Defesa na equipe de Transição e comece a indicar quem serão seus futuros ministros, principalmente da Fazenda e da articulação política. Nome mais cotado para o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, viajou com Lula para Brasília.